Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no canal, o novo canal do Mr. M, que é o Clube do Investidor Inteligente, que você pode acessar lá, tem muitas dicas de educação financeira pra você aí tá aprendendo a investir, a guardar dinheiro, a poupar, a gastar menos do que ganha, então vai lá, se inscreve, seja um parceiro também do Mr. M, no Clube do Investidor Inteligente. Pois muito bem, a nossa próxima notícia aqui no canal do Mr. M News, vamos pedir pra produção colocar na tela aqui pra aparecer tanto pra mim quanto pra você aí que você está assistindo, é o que, vamos ver, se tá aparecendo, se tá aparecendo, olha só gente, qual que é, aí gente, concurso TCE Unificado, TRS tem até 23 do 10 pra aderirem ao edital, Santa Catarina aderiu, quem mais? Cara, tem uns 3 TRE que já aderiu, então, se você começar a olhar aí na internet, você vai ver, tem muitos TREs aderindo, então, gente, ou seja, até o dia 23 do 10, lembrando que hoje sábado é dia 21, mas está indo a reedição é hoje, né, está indo segunda-feira ao ar, esse aqui sobre o TCE Unificado, então até hoje, o TRE tem pra dizer quem que vai aderir ao edital. Então, por isso é só, a partir de amanhã, terça-feira, já se sabe quem aderiu, quem não aderiu não vai participar e a gente vai saber quais estados terão as vagas para você fazer o concurso. Lembrando que essa aqui é uma lenda, gente, ele ia ou não ia, vai ser unificado, vai ser separado, vai ser individual, vai sair, não vai sair, como que será esse concurso? Ah, estão discutindo, não estão discutindo. Ficou uma novela por muito tempo, tanto que muita gente ganhou clickbait fazendo só notícia do tribunal do concurso Unificado do TSE. É, cara, era toda hora fazendo uma polêmicasia que não dizia nada com nada, na minha opinião, tá, porque era só polêmicasia. Na verdade, nós nunca tivemos algo assim concreto, concreto, como se tem agora, tá, na Omero. Então, hoje, dá pra dizer que sim, vai existir o concurso justificado, tá, porque eles vão se manifestar até o dia 23, então vai dar andamento, tem a comissão, tá tudo andando. Então, provavelmente, olha só como a gente vai ter muito concurso. Unificado geral, esse aqui, vários concursos tribunais, concursos fiscais, concursos bancários, tudo ao mesmo tempo, no início de 2024, ao meu ver. Então, primeiro semestre de 2024 promete ser um semestre com uma onda enorme de concursos, tá. Então, é a hora de você realmente estudar. O que eu digo aqui? Eu não vejo o TRE, não foi o meu projeto de vida, né, o TRE, eu já fiz concurso TRE, só que, assim, cara, tinha uma nota muito alta, tinha em 90, fiquei em 400, chamaram só 150. Então, eu achei absurdo, prova FCC, então, absurdo, cara, nota muito alta pra você poder entrar, né, a nota de corte, porque são poucas vagas, não são muitas vagas, né, então eu vejo isso. Se você pegar um tribunal estadual aí que chama 500, 600, 700, é muito mais fácil você entrar. Ou um outro tipo de concurso, tá, então, aqui, por você sair um pouco do foco, tem que estudar bastante matéria eleitoral, então a pessoa tem que saber muito o que quer. Tem que sair do foco, você não quer fazer eleitoral porque eu quero passar. Então, você é uma dessas pessoas que tá assumindo o risco e vai ter uma grande chance, porque a concorrência vai ser diminuída, é a razão de que você vai ter que escolher um lugar só pra fazer. Isso é o bom, gente. Então, por isso, se você quer passar no concurso eleitoral, você tem que estudar muito pra aproveitar essa onda, porque essa chance é a única onde que, se tiver Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a pessoa vai ter que escolher ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Ou seja, a competição cai pela metade, mas também a chance sua é uma só. Você vai ter que ir lá, vai ter que ir bem pra conseguir ser aprovado. Então, essa é a grande pegada aí do concurso unificado eleitoral, tá certo? Então, gente, a partir do final da semana, nós temos que saber, pelo menos, quais são todos os eleitorais, já que hoje é o prazo final, que vão fazer a prova e daí você já pode ver onde, pra qual vaga você vai fazer esse concurso, tá certo? Então, preste atenção e foco e determinação que você pode conseguir aí uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral aí, do seu estado, tá certo? Vamos para a nossa próxima notícia. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos concursos.